Show! Sereia Pop! 8288150004 Xalalá, xalalá, xalalá Vem meu amor, que eu quero te dizer Falar que eu te amo e não vivo sem você Você na minha vida é uma pessoa especial Faria qualquer coisa pra não te fazerem mal Vem meu amor, que eu quero te dizer Falar que eu te amo e não vivo sem você Você na minha vida é uma pessoa especial Faria qualquer coisa pra não te fazerem mal Xalalá, xalalá, xalalá O teu olhar no meu, o meu olhar no teu Você me conquistou, me envolveu, me enlouqueceu Com esse seu jequinho sedutor especial Mudou a minha vida, sem você não é legal O teu olhar no meu, o meu olhar no teu Você me conquistou, me envolveu, me enlouqueceu Com esse seu jequinho sedutor especial Mudou a minha vida, sem você não é legal Xalalá, xalalá, xalalá Por isso que eu te amo e lhe canto essa canção Declarando o meu amor do fundo do coração Não quero nunca mais saber de outro alguém Entreguei meu coração, amor igual assim não tem Xalalá, xalalá Vem meu amor, que eu quero te dizer Falar que eu te amo e não vivo sem você Você na minha vida é uma pessoa especial Faria qualquer coisa pra não te fazerem mal Vem meu amor, que eu quero te dizer Falar que eu te amo e não vivo sem você Você na minha vida é uma pessoa especial Faria qualquer coisa pra não te fazerem mal O teu olhar no meu, o meu olhar no teu Você me conquistou, me envolveu, me enlouqueceu Com esse seu jequinho sedutor especial Mudou a minha vida, sem você não é legal O teu olhar no meu, o meu olhar no teu Você me conquistou, me envolveu, me enlouqueceu Com esse seu jequinho sedutor especial Mudou a minha vida, sem você não é legal Xalalá, xalalá, xalalá Por isso que eu te amo e lhe canto essa canção Declarando o meu amor do fundo do coração Não quero nunca mais saber de outro alguém Entreguei meu coração, amor igual assim não tem Por isso que eu te amo e lhe canto essa canção Declarando o meu amor do fundo do coração Não quero nunca mais saber de outro alguém Entreguei meu coração, amor igual assim não tem Xalalá, 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 xalalá Música Música Obrigado.